Cadê nosso soldão e tento não ser tão assim Cair não convém, mas pra mim não convém que a Babilon came Seu nome lembrei e não avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto sim A vida é tipo um filme e me envolvi, yeah Me sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi A vida é tipo um filme e me envolvi, yeah Me sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi Premiações geram desilusões Eles fogem dos tons Só quero tá bem bom pros quem tá Falta algo, mas eu sei que contestaram Mesmo que esse mundo se acabe calado Não quero nem imaginar, nem te questionei assim Por isso que eu quis Que o mundo não vis, tentei Parei de enxergar Não, não vai, hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que um flow fez Ontem o clima down E hoje eu me envolvi Cadê nosso soldão e tento não ser tão assim Cair não convém que a Babilon came Seu nome lembrei e não avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto sim A vida é tipo um filme e me envolvi, yeah Me sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi, yeah Me sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi Premiações geram desilusões Eles fogem dos tons Só quero tá bem bom dos quem tá Falta algo, mas eu sei que contestaram Mesmo que esse mundo se acabe calado Não quero nem imaginar, nem te questionei assim Por isso que eu quis Que o mundo não vis, tentei Parei de enxergar Não, não vai, hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que um flow fez Ontem o clima down E hoje eu me envolvi Eu notei, vi sim Que veio de bandeja Eu notei, vi sim Que veio de bandeja Tei, vi sim Que veio de bandeja Juntando ao T E eu notei, vi sim Que veio de bandeja Uhhhh Oooo Oooo O AKA O Obrigado.